O programa Meditação e Evocação da Ave Maria, através de mensagens e estudos doutrinários, incluindo preces do inesquecível Geraldo de Aquino, diariamente, às seis da tarde. 11 horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou hoje aqui com um grande amigo, sempre fico muito feliz com a sua presença, João Nogueira, apresentador também do programa Caminho do Senhor. Seja bem-vindo! Obrigado, Eduardo. Obrigado e também fico muito feliz, sabe, de estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Analisando os Fatos, para falarmos de coisas importantíssimas no nosso dia a dia, à luz do Espiritismo, à luz dos ensinamentos de Jesus. Com certeza. E eu chamei o João aqui para falar de um tema bastante simples, um tema bem tranquilo. Vamos falar sobre esse momento político que nós estamos vivendo no nosso país, que está dividindo a população, que está dividindo as pessoas, que está dividindo as famílias. É. Nós estamos vendo situações inimagináveis de pai contra filho, filho contra pai. Parece que a gente está olhando lá o apocalipse de Jesus e não é para tanto. É verdade. Nós vamos ver e tentar entender esse momento, por que está acontecendo isso, por que amigos, por que dentro das casas espíritas, por que dentro das igrejas as pessoas estão brigando e somos cristãos. Pelo menos nós intitulamos-nos cristãos. É verdade. Esse povo, desculpa, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Já disse Jesus, lembrando o Antigo Testamento. Nós vamos hoje tratar aí de uma matéria que foi publicada pelo Portal G1. E o título diz o seguinte. Eleição abala grupos de amigos e famílias no WhatsApp. Veja histórias e dicas para lidar com as discórdias. Então, a matéria vai trazer aqui as dicas, mas a melhor maneira de lidar com isso, com certeza, vai ser trazida aqui junto com o João, que é o Evangelho de Jesus. Certamente. Nós, com todo respeito aí aos nossos profissionais, psicólogos, sociólogos, todo mundo que está tentando buscar uma alternativa para entender esse momento, eu não vejo outra mais eficaz do que buscarmos no Evangelho de Jesus a solução para lidar com o equilíbrio neste momento que nós passamos no nosso país. e tentar entender o que é isso que está saindo de dentro da gente, o homem velho, que está se manifestando de uma forma tão intensa e perigosa. Então, os nossos canais já estão abertos. Você pode participar do nosso programa e acredito que vai haver muito interesse nessa participação. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. pelo telefone, quem vai lhe atender é a Leila, que já está a postos lá. Então, você pode ligar que ela vai atender você e vai passar a mensagem para a gente. Você que nos acompanha aí no radinho de pilha, no radinho elétrico, no ZYJ462, 1400 kHz AM. Então, você tem essa oportunidade de participar ligando para a gente. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. A matéria fala aqui do WhatsApp. Então, o WhatsApp também serve para muita coisa boa, inclusive para participar aqui com a Rádio Rio de Janeiro. O telefone é o 98486-7633, 98486-7633. E aí, você pode participar com a gente aqui direto. A mensagem chega aqui no computador, na minha frente. Tá bom? Você também tem a possibilidade de nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radiorridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, canto superior esquerdo, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também funciona como se fosse um aplicativo. Você está com o seu smartphone, seu tablet, vai no site da rádio, toque menu, opção ouça ao vivo. Você vai poder ouvir a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, não falta chance aí para acompanhar a gente. E também tem o Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. O Facebook possibilita a você curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar. E eu acredito que este programa, mais do que nunca, deve ser compartilhado, porque é uma oportunidade que nós vamos ter hoje aqui na Rádio Rio de Janeiro de tentar sensibilizar aos nossos irmãos, aos nossos companheiros espíritas, católicos, evangélicos, budistas, ateus, a entenderem que nós não precisamos brigar com aquelas pessoas que não pensam como nós. Então, vamos tentar refletir sobre isso com o auxílio que a doutrina espírita nos traz e, sobretudo, o evangelho do nosso mestre Jesus. A matéria, ela diz o seguinte, matéria do portal G1, eleição abala grupos de amigos e famílias no WhatsApp. Veja histórias e dicas para lidar com as discórdias. Briga política fez namorada bloquear o noivo e família criar subgrupos. Posts sobre brigas e saídas de grupos disparam. Os psicólogos tentam ensinar a aprender a conviver com isso. Essa matéria foi pelo jornalista Rodrigo Ortega, do G1. As brigas em grupos de famílias e amigos no WhatsApp já são resultados certos na eleição de 2018 no Brasil. Quanto mais perto da votação, mais gente fala sobre essas brigas nos grupos e sobre sair deles. O G1 conversou com pessoas que buscam soluções para os conflitos ou desistiram de vez. Também conversou com um psiquiatra sobre as causas possíveis de atitudes diante dessas situações. Controlar a impulsividade no uso das mídias sociais é uma das soluções. A gente acaba se soltando de uma maneira, deixando que saia de dentro da gente, esse homem velho que Jesus falava, de uma forma totalmente inadequada e com extrema agressividade, com aquele que não pensa como nós pensamos. A matéria do G1 diz o seguinte ainda. Como as conversas no WhatsApp são privadas, é difícil medir a discórdia. O G1 buscou um termômetro nos relatos do Twitter, que é uma outra rede social. O resultado dá um sinal de aumento de brigas e ainda de um êxodo dos grupos no meio de tantas e tantas confusões. Vamos já trazer o João aqui. João, os psiquiatras estão tentando entender de onde está vindo tanta agressividade. Por que que nós, chamados religiosos, nós espíritas, estamos vivendo essa situação? Kardec chamava a atenção da gente. Ele fala isso no livro dos médios, ele fala isso em diversos outros momentos, que a casa espírita deve evitar essas discussões políticas. Ela deve evitar tudo aquilo que divida, que traga a desunião para dentro da casa espírita. Eu fico imaginando que as trevas devem estar comemorando esse processo político no Brasil, porque estão conseguindo criar divisão, não somente dentro das nossas religiões, como dentro das nossas casas. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o ser humano, que por causa de uma eleição, está partindo para situações tão graves. Nós temos visto aí pais contra filhos, não se falam mais. Casamentos que quase foram desfeitos, quando não desfeitos alguns. Que momento é esse, João? O momento é que Jesus já previu isso há dois mil anos, né? Quando nós vamos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, lá no capítulo 24, que ele fala exatamente dos momentos em que nós estamos vivendo, né? Dos anticristos, dos falsos profetas. E isso tudo não é uma pessoa que vem e é o falso profeta ou o falso Cristo. Somos cada um de nós quando nós agimos de forma contrária à pregação de amor que Jesus nos trouxe. Então a gente precisa perceber que, apesar das nossas diferenças, nós somos seres humanos falíveis, que não conhecemos ainda a verdade, mas que nós, infelizmente, nos arvoramos em achar que somos donos da verdade. Me lembro de uma passagem que Jesus fala no seu Evangelho e foi captada por João, o evangelista, no capítulo 8, versículos... Na verdade, todo mundo conhece o versículo 32, que é... Eu acho que até... Eu estou ouvindo os ouvintes fazerem couro. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito conhecido, né? Muito conhecido. Só que o versículo 32 começa com uma letrinha apenas. E... E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que tem algo antes. Tem alguma coisa antes. Então vamos ao versículo 31, o anterior, que diz assim... Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele... Para começar, isso é importante, né? Jesus dizia aos judeus que criam nele... Dois pontos, abre aspas. Se vós permanecerdes na minha palavra, em algumas versões, traz minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é preciso que nós permaneçamos na palavra de Jesus, permaneçamos na doutrina de Jesus, não apenas queiramos ser cristãos, impunhemos uma bandeira, como você lembrava, muitos ditos religiosos estão se digladiando, uns contra os outros, por conta... Parece até time de futebol, rapaz. Está pior. Está pior, com certeza. Mas me lembra muito essa coisa de time de futebol, né? Ah, eu sou esse e você é aquele. Então vamos aqui brigar porque o meu é melhor que o teu e acabou. Mas por que o teu é melhor que o meu? Ah, porque eu quero que seja melhor e acabou. A gente pode ter uma discussão saudável em todos os níveis, mas nunca esquecer dessa condição que Jesus nos colocou. Nós temos que, em primeiro lugar, permanecer na doutrina de Jesus, que é amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Isso foi a condição que Jesus colocou. O novo mandamento vos dou, ele disse. Em outro momento, Jesus diz que os meus discípulos serão conhecidos pelo muito se amarem. Se nós, de alguma forma, estamos realmente aborrecendo ao próximo, aliás, lembrando até, falar em aborrecer, lembrando da epístola de João. Estou falando muito em João, né? Não é porque meu nome é João, não. É porque exatamente estão esses pontos importantes com João, o evangelista. Ele diz na sua epístola, Aquele que diz amar a Deus a quem não vê e odeia o próximo a quem vê é um mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê e odiar ao próximo que está constantemente com ele? Então, o João é muito incisivo, né? Até duro. Nos chama, muitas vezes, de mentirosos. E nós acabamos sendo, sim, quando nós pregamos uma coisa ou cultivamos algo, uma religião, e acabamos batendo no outro porque ele discorda de mim, de alguma coisa. A matéria do G1 ainda traz outras participações aqui de pessoas entrevistadas. Uma das frases aqui de uma das pessoas que participaram é a seguinte. Fico triste porque vivemos em um país onde a opinião é livre. Mas, infelizmente, a família, onde mais se deve ter compreensão e perdão, não tem. É decepcionante. Até evito me manifestar porque penso. Se meus familiares se afastaram por isso, os outros, com certeza, vão fazer o mesmo. Diz aqui uma pessoa entrevistada pelo G1. Então, a gente fica, hoje em dia, inseguro até de manifestar uma opinião porque o outro vai vir com tanta agressividade que você não sabe como reagir. É verdade. E isso me faz lembrar uma outra passagem que Jesus disse Eu não vim trazer a paz e sim a espada. Não é que Jesus veio trazer a espada. É que, através do nome dele, nós acabamos levantando, empunhando essa espada uns contra os outros. E, volta a dizer, Deus é amor, como diz o João Evangelista, Jesus nos prega somente o amor. Então, devemos, se nós não conseguimos amar ainda, que a gente, pelo menos, compreenda o outro ou aceite o outro. Deixa ele. A opinião de cada um é a opinião de cada um. Voltando, desculpa, Eduardo, mas voltando à questão da verdade, Jesus para de frente para Pilatos e aí Pilatos olha para ele e fala assim O que é a verdade? E Jesus o que faz diante de Pilatos? Ele se cala. Aí muitos dizem É porque Jesus não sabe o que é a verdade. Não. A verdade estava na frente de Pilatos. Mas se Jesus falasse a verdade, Pilatos não compreenderia. Assim como nós não compreendemos a verdade. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez diante de tamanho conhecimento que nos manda Deus, que nos manda Jesus e que a gente ainda está tateando no escuro. Como podemos nos arvorar em juízes? Como podemos nos dizer proprietários da verdade se nem conseguimos entender o nosso próximo? Vamos continuar aqui porque eles, na matéria do João, dão algumas dicas, os profissionais, dizendo o seguinte Como lidar com essa situação? A gente ainda usa as redes sociais de um jeito imaturo. É muito fácil entrar e sair. A gente faz isso de um jeito impulsivo. Quem fala isso é o Pedro de Santi. Ele é psicanalista e mestre em filosofia pela USP. As redes sociais tendem a ser invasivas. Eu mando minhas coisas sempre na melhor intenção. E se invade a linha do tempo de outra pessoa que não vê assim. Muitas vezes ela se sente agredida e no direito de responder agressivamente. Ele descreve. Além disso, os aplicativos criam uma sensação de ansiedade para ler e responder na mesma hora. Ah, sim. Eu deveria pensar e não penso. Isso faz parte da mídia social. Um campo de raiva. Estamos cansados dessa invasão e nosso pavio fica mais curto. E aí tem aqui. O psicanalista descreve passos para tentar conviver nos grupos. Ele tenta responder aos dilemas dos casos acima porque chegamos a essa situação. E quando vale a pena insistir na presença de um grupo? Veja os conselhos. Primeiro conselho que ele dá aqui na matéria do G1. Não se consumir no celular. Antes de tudo, aprender que é preciso uma medida no uso dessas mídias. A gente está se tornando escravo das mídias sociais. Dois. Insistir na tolerância. Tolerância. E olha que aqui a gente está falando de um psicanalista. Não estamos falando da questão religiosa. Moral. O fato de sair de um grupo, ele diz, não vai fazer você amadurecer. Você amadurece é na conversa. Às vezes dá um embrulho no estômago de pensar nisso. Mas é preciso, se possível, deve sustentar mais na discussão sem sair logo no conflito. Agressão é o limite, ele diz. Se você mesmo acha que a melhor resposta é atacar pessoalmente o outro, é melhor sair do que agredir e xingar. Este limite tem que existir e não está existindo. Exatamente. É o ponto do equilíbrio. Já dizia Siddhartha Gautama, o Buda, nós devemos caminhar pelo caminho do meio. O caminho do meio, como ele dizia, é exatamente o equilíbrio das coisas. Nós temos que observar que quando eu me iro, eu já passei do meu limite. Então, eu tenho que chegar até um ponto onde eu consigo conversar, concatenando as ideias, para responder. Olha o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é absolutamente fantástico. Nós devemos estar prontos para ouvir. Só que a gente não quer ouvir. Nós temos a nossa ideia formulada, como mais uma vez citando aqui, a verdade absoluta. e, como tal, ninguém pode dizer o contrário daquilo que eu penso. Ah, mas os fatos estão aí para provar que o bem está nessa ou naquela... Não importa. Uma vez, eu me lembro de alguns episódios jurídicos que ocorreram. Já me perguntaram se eu sou advogado. Eu digo aqui, não, não sou advogado. Sou vendedor, gente. Pelo amor de Deus. Seria até interessante, mas eu acho que eu não tenho capacidade para o direito, não. Mas, então, alguns fatos jurídicos. E nós temos um trabalho feito lá em Guaratiba, no caminho do senhor em Guaratiba, que é o Educando Corações, o projeto Educando Corações. E, uma vez, teve um julgamento, não vou aqui citar nomes, porque não tem sentido, interessante é a mensagem, não o nome de A ou B, mas tinha havido um julgamento durante aquela sexta-feira, entrou pela madrugada e acabou na madrugada de sábado, então. E, no sábado de manhã cedo, eu estava reunido lá com as mães e pais daquelas crianças e adolescentes que fazem parte do Educando Corações. E aí, eu perguntei, e aí, o que vocês acham do julgamento? O fulano foi condenado pelo crime. O que vocês acham? Aí, todas foram unânimes, né? Tinham só mães, na verdade, lá. Todas foram unânimes em dizer, não, tem que condenar mesmo, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Cada uma dando a sua opinião cada vez mais incisiva, né? E eu fiquei impressionado com a capacidade de conhecimento que a pessoa tem de um fato que ocorreu há milhares de quilômetros dali. E aí, no final, elas ficam em silêncio e olham para mim e perguntam, e você, o que acha? Eu disse, eu não acho nada. Eu não estava lá. Eu não vi. Então, tudo aquilo que a gente entende como fato que tendo ocorrido, e Kardec diz, né, contra fatos, não há argumentos. Só que, a maioria das vezes, nós não temos fatos, temos fakes. E aí, a gente não pode, simplesmente, sair também divulgando aquilo que a gente não sabe, né? Nós temos aqui também uma reflexão que o psicanalista faz na matéria do João, dizendo o seguinte, precisamos pensar no dia seguinte. Ah, sim. E ele diz, é preciso lembrar que vamos conviver depois das eleições. parece que o mundo vai acabar depois das eleições. E aqueles, desculpa, aqueles que foram contra vão deixar de existir. Exatamente. E ele diz, quando passa a paixão, alguns vínculos são recuperados. Não dá para queimar todas as pontes, porque para reconstruir pode ser complicado. Comece se perguntando em como você pode estar sendo intolerante. É isso aí. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer. No livro dos Médiuns, no capítulo 31, que trata das dissertações espíritas, tem uma mensagem do espírito Rousseau. E ele diz o seguinte, está por toda parte criar-se a preocupação das questões morais. Discute-se a política que agita os interesses gerais. Olha uma mensagem de Rousseau, lá no século XIX ainda. Então, ele diz o seguinte, discute-se a política que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Os sistemas têm os seus partidários e os seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó que os séculos hão acumulado. Olha que mensagem fantástica. Leiam! Vão aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, a mensagem do Rousseau. E aí eu lembro de uma palavra do Rossando Klinger no congresso do CERJ, agora, realizado no último fim de semana. Ele fez a seguinte reflexão e eu peço a vocês que façam também. Se nós defendêssemos o Evangelho de Jesus aos seus ensinamentos com a mesma veemência que estamos defendendo A ou B dentro de uma eleição circunstancial e temporária, com certeza o mundo se tornaria melhor. Com certeza. Porque a defesa apaixonada que os espíritas estão fazendo de A ou de B, que os católicos, que os evangélicos, que os religiosos estão fazendo, se fosse feito para defender aquelas ideias que Jesus trouxe e que ainda não foram implementadas por nós, com certeza o mundo estaria melhor. Então, vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos dando continuidade a esse tema tão importante. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Haddad Presidente 13 Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Vote Haddad 13 Coligação O Povo Feliz de Novo PT, PCdoB, Pro. Deixa eu para a leitura aqui. Revista Veja, quase outubro de 2018. Deixa eu ler aqui. Debate no Rio. O candidato Índio da Costa chamou o Wilson Wilson de mentiroso. Índio da Costa chamou o Wilson Wilson de mentiroso. Ué, cadê a carteirada, juiz? Cadê a voz de prisão? Ao invés de voz de prisão, o que deu foi a adesão. Os dois estão juntos nesse segundo turno. Como é que é a vida, hein? Coligação Força do Rio. Inclusive, é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos. Estava vasectomizado. Havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha. A minha esposa era mãe solteira. Desfiz a vasectomia. Mudou, sim. é muito a minha vida com a chegada da Laura que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Que amo. Coligação Brasil Acima de Tudo Deus Acima de Todos PSL e PRTB. O Rio amanheceu cantando Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Analisando os Fatos Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita Estou aqui ao lado do João Nogueira e estamos tratando de um tema aí extremamente atual importante que é esse momento político por que passa o nosso país um momento de brigas políticas de... enfim, das famílias se dividindo dos amigos se separando e nós ficamos bastante preocupados porque como entender e conciliar cristãos que dizemos ser como bem disse o João com a postura que nós temos tido diante desse momento nós lemos uma matéria do Portal G1 cujo título foi é Eleição Abala Grupo de Amigos e Famílias no WhatsApp então as famílias estão brigando aí pelas redes sociais e também pessoalmente temos aqui diversas participações já e o por exemplo Luiz Alípio de Marechal Hermes diz o seguinte devemos evitar comentários sobre o futuro do nosso país na família e na casa espírita então essa questão aí que mas será que a gente tem que ser indiferente que não está acontecendo nada não podemos falar sobre isso a questão não é não poder falar o problema é como nós estamos lidando com essa situação infelizmente nós ainda somos desequilibrados quando nós vamos tentar corrigir um filho por exemplo nós não fazemos isso com equilíbrio uma vez me falaram que Jesus agiu com violência quando expulsou os vendilhões do templo em momento nenhum quando você lê relê estuda o evangelho denota uma violência de Jesus denota uma força moral muito grande e isso é o que nós não temos como nós não temos força moral nós vamos punir o filho ao invés de corrigi-lo nós vamos tentar convencer o outro de que eu estou certo que este meu candidato é o correto e que o dele é o incorreto e pior ainda que a gente vai destruir a imagem do outro porque a gente não quer que o outro seja melhor que o meu candidato então falta de equilíbrio falta de bom senso por isso que a gente como Kardec dizia revista espírita não lembro um ano agora mas Kardec dizia exatamente que deve-se evitar todo e qualquer assunto de política vamos lá eu tenho aqui o livro dos médiuns já está aqui no ponto livro dos médiuns capítulo 30 que trata do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas lá no seu artigo primeiro Kardec começa o regulamento da sociedade no seu artigo primeiro ele diz a sociedade e aí você pode entender a casa espírita tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais físicas históricas e psicológicas são defesas nela as questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social então Kardec deixa claro que o lugar da casa espírita não é para discutir questões de opinião política porque cada um tem a sua visão assim como o futebol então ele coloca no artigo primeiro quem está dizendo é Allan Kardec não é nem João Nogueira nem Eduardo Kardec diz que a casa espírita deve evitar questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social pelo que nós já falamos ou seja falta nos equilíbrio falta nos bom senso exatamente falta nos olhar tem até um comentário aqui se me permite Eduardo de um ouvinte que o Jorge não agora fugiu enquanto você procura ele eu vou trazer aqui outra participação que é da nossa amiga Cláudia Valéria ela diz o seguinte primeiro lugar obrigado Cláudia pelas palavras carinhosas e ela diz quanto ao assunto de hoje ando muito triste porque alguns amigos até mesmo do espiritismo da casa espírita que frequento me excluíram das redes sociais apenas por minha opção política aonde está nestes amigos a máxima do Cristo amar ao próximo como a si mesmo boa pergunta hein João cadê como é que você explica uma casa espírita que exclui alguém porque ela tem uma opinião política voltando aquilo que nós falamos na primeira parte nós nos dizemos cristãos nós honramos a Deus com os lábios mas o nosso coração está apartado ou seja nós não agimos ainda como cristãos nós não somos ainda cristãos porque a gente ainda não pratica as máximas do Cristo ainda nem buscamos praticar porque se nós ao menos buscássemos praticar o que o Cristo nos ensina nós estaríamos no mínimo freando as nossas línguas freando a nossa impulsividade a nossa ira como diz Tiago e olha que eu achei aqui o comentário do irmão Frederico Menezes Olá amigos essa divisão é fruto ainda de nosso egoísmo perfeito Frederico está lá no livro dos espíritos qual o maior mal da humanidade o egoísmo todos os demais derivam deste então enquanto nós não combatermos o egoísmo e volto a lembrar da nossa querida Daíla Barbosa que dizia o seguinte nós não combatemos o mal eliminando o mal nós combatemos o mal colocando um bem sobre este mal transformando o mal em bem então se nós somos egoístas nós temos que praticar o contrário qual é o contrário de egoísmo? altruísmo ou seja olhar para o outro e tentar entender o que o outro pensa como ele pensa o que ele sente porque que ele está agindo dessa forma e compreender aceitá-lo como ele é nós não podemos achar que vamos mudar as pessoas como Voltaire dizia posso não concordar com uma palavra do que você diz mas vou lutar até o fim para defender a tua o teu direito de dizê-la com certeza vamos continuar aqui muita gente participando aqui tem deixa eu ver quem é essa daqui tem a Maria de Niterói também que está participando a Rosângela Costa do Rio Cumprido diz o seguinte realmente a situação está muito preocupante e nós precisamos orar e vigiar mais às vezes me exponho e algumas pessoas ficam achando que eu estou sendo cúmplice dos erros cometidos obviamente que não até porque sei que serei responsabilizada por isso então é orar e vigiar com certeza exato mas às vezes até para se colocar a gente fica inseguro porque a resposta do outro é muito agressiva posso tentar corrigir você que eu acho que é um gancho para a gente abrir para uma coisa muito maior nós costumamos dizer orar e vigiar mas Jesus diz vigiar e orar primeiro vigiar exato e aí inverte-se também uma outra fala de Jesus que é sede inverte falam da seguinte forma sede simples como as pombas mas prudentes como as serpentes Jesus não diz isso Jesus diz sede prudentes como as serpentes porém simples como as pombas é inversão e por que que é inversão? porque nós devemos ser prudentes nós devemos ter cuidado ter cautela mas devemos ser simples olhar as coisas com simplicidade olhar os outros com o olhar de alguém que não critica negativamente questão 903 do livro dos espíritos é lícito observar o mal do outro os erros do outro aí a resposta é mais ou menos assim é lícito quando nós aproveitamos aquilo para olhar para dentro de nós para corrigir algo que nós temos dentro não é lícito quando é para promover e denegrir aquele esclarece aqui a nossa índia Lopes que ela coloca o seguinte boa tarde como podeis dizer que Jesus disse não vim trazer a paz e sim a espada não aceito vamos tentar entender Kardec até como é um assunto tão complexo Kardec colocou lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo colocando como ensinamento de Jesus que são uma estranha moral será que Jesus disse isso? o que ele quis dizer com isso? então vamos tentar aqui esclarecer a índia Jesus disse sim viu índia eu pego daqui a pouco exatamente o ponto onde está não só em um Evangelho não só em Mateus mas tem outros mas ele diz alertando-nos ele não diz que ele Jesus pessoa ou Espírito veio trazer a espada mas ele quer dizer para nós que através da posse que nós temos dele ou da mensagem dele porque nós pegamos Jesus e colocamos ele como escravo nosso ele deixou de ser para né um grande líder o Cristo para ser o nosso escravo ou seja eu pego Jesus e através dos ensinamentos eu adapto para poder levar a espada sou eu o ser humano que levo a espada não é Jesus não veio Jesus trazer a espada no sentido dele mas no sentido que através do nome dele através dos seus ensinamentos deturpadamente os homens levariam a espada levariam o temor o terror a morte e as guerras a Kátia Chamon de Pilar está colocando o seguinte o Eduardo seu companheiro de mesa hoje é bem inteligente e sensato eu também acho que você é um rapaz bem inteligente e sensato olha graças a Deus nós temos espíritos que são muito mais inteligentes e aí eles nos utilizam para passar essa mensagem maravilhosa que está sendo muito enriquecedor para o conhecimento e compromisso com Jesus chame-o mais vezes de vez em quando eu escorrego mas não caio não caio estou firme quer dizer é isso aí todos nós temos as nossas dificuldades eventualmente escorregamos no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo esse é Jesus a Sandra Monegalha diz o seguinte ela está escrevendo ainda aqui mas eu já peguei a primeira frase dela que ela coloca bom dia eu nunca tive tão envolvida com política como agora não há problema nenhum não aliás é muito bom que a gente se envolva com a política mas de uma forma positiva de uma forma cristã equilibrada volto ao nosso querido Rossando Klinger que colocou no congresso do CERJ se nós defendêssemos Jesus a sua mensagem o seu evangelho com a mesma veemência que estamos indo as redes sociais defender o candidato A ou B ou C ou D certamente iríamos estar fazendo um grande serviço prestando um grande serviço a nossa sociedade não quer dizer que nós não possamos ter uma opinião política claro mas que isso não seja feito da forma como nós estamos fazendo se eu imagina que eu converso com o João aqui o João me diz que vota no candidato A eu falo não, mas o B é o melhor e a gente começa a brigar aqui isso é loucura o pior de o B é melhor vamos mudar essas letras X e Y o X é melhor eu não quero apenas que o X seja melhor eu quero que o Y seja o pior dos piores exatamente ou seja o teu é o pior dos piores não o meu é interessante isso o nosso sistema político não só no nosso país como no mundo todo eu noto algumas incoerências nós vemos o seguinte que o lado perdedor como disse acabou de dizer o João ele torce para a derrota do lado vencedor nós somos um país não importa quem vai governar este país nós temos que torcer para o melhor ainda que o melhor não seja aquele que nós gostaríamos então é uma coisa inconcebível nós torcermos para que algo dê errado somente para que o nosso orgulho seja satisfeito para que a gente possa dizer assim está vendo eu avisei aí é que está por isso que eu comparo muito com esse negócio de futebol porque no final viu o meu candidato ganhou exatamente realmente o Frederico tem razão é questão do egoísmo da vaidade agora gente eu queria até deixar uma mensagem aqui sei que o programa ainda tem alguns minutos mas por favor seja qual for o resultado das urnas vamos torcer vibrar orar por aquele que ganhar independente de ser seu ou não candidato é importante então a gente lembra que alguém aqui que esteja nos ouvindo vai falar isso é um absurdo orar por uma pessoa que não vale nada que eu não gosto que é um monstro olha o que Jesus fala está lá no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 12 qual é o título do capítulo? amai os vossos inimigos então vamos refletir sobre isso aqui Jesus coloca o seguinte está lá em Mateus 5 43 a 47 ele diz aprendeis que foi dito amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos nós estamos por aí não é? a gente odeia os inimigos ainda estamos no Velho Testamento ainda estamos lá no Velho Testamento só que Jesus diz o seguinte eu porém vos digo aí ele vai dizer o que ele pensa muita gente desculpa Eduardo mas diz que Jesus não veio a tradução está mal feita Jesus diz eu não vim revogar a lei e os profetas mas vim cumpri-las está errado o pastorino diz que é aprimorá-la as palavras em latim e grego são adimplere e plerosai que é aprimorar melhorar aperfeiçoar por isso Jesus diz ouviste o que foi dito aos antigos eu porém vos digo contrapõe uma ideia é exatamente e aí ele diz o seguinte vamos nós eu porém vos digo amai os vossos inimigos fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de ser desfilhos do vosso pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos porque se só amardes os que vos amam qual será a vossa recompensa não procedem assim também os publicanos se apenas os vossos irmãos saudades que é o que com isso fazeis mais do que os outros não fazem outro tanto os pagãos digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus e aí a gente fala aqui dos escribas e dos fariseus naquela época de jesus a coisa estava pegando fogo na área política conversávamos antes do programa que jesus a todo momento era confrontado com a política tanto dos judeus quanto dos romanos como é que jesus lidava com isso joão pois é ele inclusive teve um o judas que não compreendeu a missão dele que era a missão de amor de compreensão de fraternidade de união em torno de um do bem comum e aí o judas foi lá e vendeu pela leitura que nós temos do evangelho ele estava lá junto com aqueles rebeldes que queriam tirar o poder de roma e ele vendeu na verdade ele foi entregar jesus porque ele imaginava que jesus quando fosse preso ele ia com seu poder grandioso judas tinha visto milagres 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 entre aspas né gente jesus andando sobre o mar jesus curando leprosos cegos etc e tal e aí ele achava que jesus ia simplesmente fazer um né uma algo maravilhoso que é a origem da palavra milagre e aí algo maravilhoso ia libertar o povo judeu do julgo romano e assumir o trono de roma quando judas percebe que não era isso ele acha que jesus é um fraco ele entende jesus como um fraco infelizmente porque ele não compreendeu a missão de jesus e a temporalidade da missão de jesus nós não temos que agir de forma temporal sabe nessa coisa do tem que ser pra hoje tem que ser agora eu tenho que mudar agora eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo porque tem que ser agora não pode passar não pode deixar rolar porque senão vai acabar como o eduardo lembrou vai acabar o mundo depois da eleição não existe isso deus nos ama nos ama de tal modo que ele faz com que nesse trecho que o eduardo leu do evangelho de jesus está lá no sermão do monte que faz com que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva caia sobre justos e injustos então jesus naquela época estava numa ebulição tão grande o que que ele fez por exemplo quando foi confrontado com relação aos impostos os judeus queriam pegar ele esse é um tema sempre moderno pois é fariseus e saduceus eram os donos da religião naquela época muito mais os fariseus ocupavam a maior parte da chamada câmara os saduceus eram a minoria mas os dois eram os dois grupos eram os líderes religiosos da época queriam pegar jesus porque jesus estava atrapalhando os negócios deles atualíssimo e aí o que que acontece eles pegam eles pegam e falam assim senhor é lícito pagar os impostos olha segundo rodem jesus estava ali numa situação impossível de sair né a avezinha a pequena ave estava pronta para cair na arapuca é lícito pagar os impostos porque arapuca se jesus disse dissesse que é lícito pagar os impostos os judeus iam contra ele se jesus dissesse não é lícito pagar os impostos os romanos iam contra ele de qualquer jeito jesus estava numa num caminho sem volta só que era jesus não era joão não era o joão aqui era jesus e ele pede uma moeda e entregam para ele o denário antes de lhe entregar nas mãos ele pergunta qual é a figura que está nessa nessa moeda e dizem é de césar e ele então diz então dai a césar o que é de césar e a deus o que é de deus vamos lá marli de saracuruna bom dia muito bom programa estou ouvindo e gostando muito parabéns jesus abençoe a todos vocês e todos nós eu estou muito preocupada com tudo que está acontecendo nessa eleição mas estou orando muito para que seja para o bem de todos nós alguns ouvintes estão questionando aqui o joão se a gente deve se omitir uma coisa é a gente se omitir outra é a gente participar com equilíbrio quando alguém nos ataca o que fazer joão em primeiro lugar o que jesus recomendaria a gente já leu aqui sim sim e eu acho que um dos discípulos nós lemos aqui também ele deu essa dica fantástica Tiago dizendo portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar em primeiro lugar analisar se nós somos atacados o que jesus recomenda se alguém te bater numa face apresenta-lhe a outra se alguém te pedir para andar uma milha vai com ele duas se alguém te pedir a capa dá também a túnica ou seja e jesus complementa não resistais ao maligno e a receita que jesus dá é sempre retribuir o bem com todo o mal que recebermos olha meu irmão desculpa eu não entendi a sua a sua colocação acho que nós estamos numa sintonia diferente desculpa eu retiro o que eu disse estou errado na sua concepção tudo para não entrar em atrito porque o atrito é um querendo provar que está certo e o outro está errado e isso não vai levar a gente a lugar nenhum na introdução na introdução do evangelho segundo o espiritismo kardec também coloca a doutrina de sócrates e platão assim muito antiga muito anterior ao próprio cristo e olha lá o que diz no item 12 palavras de sócrates nunca se deve retribuir com uma outra injustiça né nem fazer mal a ninguém seja qual for o dano que nos hajam causado vou ler de novo lá no item 12 nunca se deve retribuir com outra uma injustiça nem fazer mal a ninguém seja qual for o dano que nos hajam causado poucos no entanto serão os que admitam esse princípio e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão sem dúvida do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo e aí kardec comenta não está aí nas palavras de sócrates o princípio da caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos é tão simples a doutrina espírita ela é clara nós é que estamos querendo transformar a doutrina espírita ao sabor dos nossos interesses pessoais infelizmente o ser humano é por isso que eu disse aquela frase de jesus a irmã eu já não lembro o nome dela mas ela questionou não cuideis que vim trazer a paz à terra não vim trazer a paz mas espada está lá no evangelho de jesus índia isso está lá no evangelho de jesus segundo mateus capítulo 10 versículo 34 veja bem mateus 10 34 essa é a frase de jesus por quê? porque nós simplesmente pegamos o evangelho de jesus pegamos a doutrina espírita pegamos os livros religiosos e vamos pinçar dali do meio exatamente aquilo que eu quero para provar que eu estou certo então se é assim gente nós estamos completamente errados não somos nós que devemos mudar a doutrina é a doutrina que nós devemos permitir que nos mude se nós não permitirmos que a doutrina nos modifique é melhor que nós arrumemos outra coisa para fazer quero eu agradar a deus ou aos homens não posso querer as duas coisas e eu lembro uma oração atribuída a são francisco de assis onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve alegria onde houver trevas que eu leve a luz ó mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida imanente como diz o pastorino dele aqui de eterno gente não vamos perder oportunidade de hoje nesse momento pedir desculpa por qualquer coisa peça desculpa ligue para alguém que ficou chateado com você e fale assim poxa desculpa vai eu estava chateado com a cabeça quente estou preocupado com os destinos do país todos estamos mas não vamos perder as amizades a família essa coisa boa que Deus nos permitiu apenas por divergências vamos lá pedir desculpa o nosso querido Rossandro que eu estou citando várias vezes e eu aconselho que vocês busquem no Youtube o canal do CERJ a TV CERJ o primeiro vídeo que eles divulgaram no minuto 50 lá tem uma palestra do Rossandro que eu aconselho que vocês vejam que ele falou sobre tudo isso que nós comentamos aqui de uma forma brilhante como ele sempre tem o feito e ele diz que nada é maior do que o que nos une que é o sentimento de amor de amizade em Jesus então que a gente não permita perder um amigo por causa de uma eleição é isso aí que a gente reflita nisso e vamos mandar um abraço aqui rápido para o pessoal que está no Face a Serlei Santos Sandra Helena Tânia Stidvil lá da Suíça Elisabeth Erdelli Rita Aparecida Aieti de Azevedo Dalva Branca Marlene Ribeiro o Guia Écio Lima um grande abraço Écio Isolina Povio um grande abraço minha amiga é Serlei Santos Marcia Chaves Olinda Cristina Marlene Ribeiro Luisa Cortez Angela Maria Pinto José Santiago minha mãe Paulo Rodrigues Elisabeth Mazone Edna Lima Valéria Sena enfim todo mundo que está aqui com a gente mandando mensagem e Kardec voltando a ele vamos encerrar com ele no Evangelho Segundo Espiritismo capítulo 12 ele vai dizer o seguinte no item 3 amar aos inimigos isso ele está falando de inimigo ele não está falando nem do que o amigo não era nem para a gente estar pensando nisso mas digamos que seja um inimigo ele diz amar aos inimigos é não desguardar ódio nem rancor nem desejo de vingança é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa é não opor nenhum obstáculo a reconciliação com eles isso ele está falando em reconciliação com inimigos a gente está falando dos amigos e dos familiares que é o que o João acabou de falar é desejar-lhes o bem e não o mal é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha é de socorrê-los apresentando-se ocasião é abster-se quer por palavras quer por atos de tudo que os possam prejudicar é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem sem a intenção de os humilhar quem assim procede preenche as condições do mandamento amar os vossos inimigos a gente está pedindo para amar os amigos pensemos nisso muita paz para todos para o nosso país muito obrigado João até o próximo Analisando os Fatos se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio